Na hora de Zavan sair com o Luan aqui para o parque, ele passou mal de novo, nesse momento está no hospital, sendo atendido. Notícia de última hora para vocês aqui, em primeira mão, é sobre o Luan Santana, cara, a manchete que está pipocando aí nas redes sociais é de que ele teria tido um mal súbito antes de realizar um show e foi socorrido às pressas e está internado, essa é a notícia pelo menos. Estamos aqui no G1, show de Luan Santana em MG, Minas Gerais, é cancelado após o cantor ter mal súbito, diz organização. A informação foi divulgada pelo Sindicato Rural de Divinópolis, a apresentação do cantor na Divina Expo 2024 estava prevista para sábado. O show do cantor Luan Santana, previsto para a noite deste sábado, durante a Divina Expo, não foi realizado por problemas de saúde do artista. A informação foi divulgada neste domingo pela assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento. Segundo o sindicato, ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado sob cuidados médicos. O G1 fez contato com a assessoria do cantor e aguarda o retorno, a reportagem também acionou o hospital, que informou que está apurando o caso, então tudo é muito recente ainda, né? Inclusive tem, eu já vi gente falando que ele não está internado nada, já vi gente falando que foi por conta do apêndice dele, só que eu não sei de onde os caras tiraram isso, porque nas notícias mais recentes não tem nada falando sobre essas coisas. Devido a um problema de saúde, o show do Luan Santana que aconteceria na noite de hoje, dia 1 de junho, na Divina Expo, não foi realizado, ao chegar no aeroporto, o artista teve um mal súbito, necessitando de transporte, beleza, aqui a gente acabou de ver, a direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente aí nas dependências do evento. Bom, aqui tem um videozinho, que é o momento em que o locutor anunciou que o show de Luan Santana foi cancelado após o cantor ter mal súbito, ele iria subir no palco de Divinópolis, foi levado às pressas do helicóptero ao Albert Einstein. Lá no aeroporto, lá no aeroporto, com toda a equipe, aqui está a equipe do Luan, todos eles vieram para Divinópolis, inclusive o Luan também. Lá no aeroporto, na hora de entrar dentro da van para vir para cá, para o parque, ele pousou à noite, perdão, aqui agora, na noite, próximo das 10 horas da noite. E na hora de a van sair com o Luan aqui para o parque, ele passou mal de novo. De novo? Ele já tinha passado mal uma vez, então? As pressas a São Paulo, nesse momento, está no hospital, sendo atendido, e nós estávamos aqui numa expectativa gigantesca de que ele pudesse voar de volta para Divinópolis, porque de avião é fácil, de avião você sai de São Paulo, vai para qualquer parte do país, em uma, duas horas, duas horas e meia, você chega no seu destino, e de São Paulo aqui é perto, não é tão distante, e ele estaria conosco aqui, mas infelizmente o quadro dele piorou. Então, os caras, pelo jeito, aqui deixaram até a última hora, né? Porque falaram que ele chegou às 10 e já tinha sido levado para o hospital, então eles já sabiam disso aí, só que os caras ficaram segurando a galera, para a galera entrar e tal, na esperança dele, não sei nada, ele voltar, e aí ele não voltou, teve que avisar a galera, né? A galera ficou revoltada aqui pelo visto, né? E aí não sei, né, o que acontece, devolve o ingresso e tal, faz outro show em outro dia, né? É complicado, cara. Aqui está o Instagram do Metrópolis, né, ó, confirmando aqui a mesma coisa que a gente acabou de ler ali no G1, e aí tem uma galera já comentando, né? E aí assim, né, mano, comentário de internet é aquele negócio, né? Todo mundo fala o que quer, né? Então tem gente já falando de vacina, sabe? Você nem sabe o que o cara tem ainda, nem sabe o que aconteceu de fato. Olha o cara aqui comentando, ó, os caras tudo tendo ataque por causa de anabolizante, e os Minions dizendo que é pela vacina. Não, esse aqui eu já falo merda também. Tá falando tanta merda quanto quem tá falando que é por causa da vacina. É um achismo, um achismo lá, o cara tira do c***, tá ligado? E, não, ele quis criticar quem falou que é pela vacina, mas ele quis induzir sobre anabolizante. Mas, puta merda, não é o... não sei quem que é pior, véi. Você acha que o Luan Santana enche o rabo de anabolizante, gente? Você acha? Você acha que quem tá com o corpo assim, tá enchendo o rabo de anabolizante, cara? No amor de Deus, né, véi? Olha isso aqui, ele... No máximo aí, ele faz um treininho ou outro ali, pra poder queimar uma caloria, mas, mano, ele não tem nem... nem musculatura aqui, véi. Densa, assim, de quem treina, que faz... Nem deve dar, o cara deve fazer show todo dia, entendeu? Deve ser uma correria do caramba. Não tem nem lógica que esse retardado tá falando aqui, véi. Porque os comentários são lamentáveis, chega a ser vergonhoso, de fato. Chega a ser vergonhoso mesmo. Aqui a moça comentou esgotamento físico-mental, não para, então o corpo é obrigado a parar. Pode ser, né, cara? Como eu falei, é muito show um atrás do outro, os caras às vezes não comem direito, é desgastante. Pode ser também, ó. Esse tal de Luan dele aqui, né, deve ser um fã-clube, alguma coisa do Luan. Tá falando aqui, ó. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, a informação sobre sua internação não procede. Pedimos que aguardem as comunicações oficiais e evitem disseminar fake news. Então, assim, comunicação oficial. O que é comunicação oficial? Talvez esperar sair alguma coisa no Instagram do Luan, porque até agora não saiu nada nas redes sociais do Luan, né. Os stories dele aqui é tudo de ontem, né, são fotos, não tem nada falando. Então, segue aí. A gente acaba ficando com o que a mídia tá divulgando, né. E a mídia tá divulgando que ele passou mal e tá internado. Então, a princípio é isso. Talvez até a hora de sair esse vídeo aqui já tenha saído outra notícia. Se saiu outra notícia até a hora de editar, a gente coloca aqui. Se saiu outra que ele tá bem ou que ele não foi internado, nada, a gente coloca. Mas até agora ele tá internado, né. E é engraçado porque dois dias atrás, basicamente, né, viralizou esse vídeo dele aqui, ó. Onde ele tava fazendo um show também, né, ó. Fã tira a calcinha durante o show, dá pro Luan Santana que cheira. O cantor recebeu um presente inusitado, tal, tal, tal. Um show em Lages, SC, né. Então, pra você ver, o cara dois dias atrás tava em Santa Catarina, agora já tá em Minas Gerais. É correria mesmo, cara. Ó, um momento inusitado, tomou conta do show do Luan Santana, na madrugada de quinta-feira. Em Lages, uma fã da plateia tirou a calcinha e deu de presente. Aí, que sem envergonhada também, não, véi? Essa é uma herada, não? Ai, que cheirão. Aí, deu uma cheirada naquela... Deu uma cheirada, tem uma galera comentando. Ah, ele cheirou, depois ele colocou nele. Mônica. Olha a Mônica aqui. A Mônica veio de coroa. E jogou a calcinha. Você tirou agora, Mônica? Você tirou agora ou você trouxe de casa? Tirou agora! Parece que é uma parada meio costumeira de acontecer no show dele, tá? Não é a primeira vez que acontece, não. Ô, Mônica, eu vou guardar com todo carinho. Que cheiroso. Cheirou a checa da mulher, né? O coração nem precisa, eu vou ficar só com esse aqui. Qual que é esse perfume? Pai, eu sei que perfume que é esse. Pera aí. Descobri, não fala. Cheira aqui, pessoal. Vê se... Ele manda o cara da banda dele cheirar e o cara parece que tem mulher, mano. O cara não quer cheirar e tal. Olha que merda. Olha lá. Só pra você descobrir. Não, não. A mulher não vai ligar, não. É eu que tô pedindo. É eu que tô pedindo. Você sabe que perfume que é. Enfiou no nariz do cara, velho. Cheiroso ou não é? Por favor, agora guarda com todo carinho ali. Meu Deus do céu, né? Aí, o que eu falei pra vocês? Só um adendo nesse vídeo. Eu já tinha gravado, tava editando e aí apareceu essa notícia aqui, ó. No Metrópolis de novo, ó. Equipe de Luan Santana nega mal súbito do cantor aguardando exames. Então, assim, por isso que é importante esse vídeo aqui. Na hora que sair, você dá uma olhada também nas notícias. Porque é coisa quente, então toda hora tá acontecendo alguma coisa, né? Lá, a equipe de Luan Santana descartou que o cantor tenha sofrido um mal súbito antes de um show em Divinópolis. É, talvez ele passou mal só e aí resolveu pro hospital, ó. Apesar disso, a assessoria de imprensa do artista disse a quem que aguarda resultados dos exames, né? Olha lá, abre aspas. Estamos aguardando os resultados dos exames, mas não foi mal súbito. Nota divulgada pelo sindicato rural, o ministro do evento, diz que o artista sofreu um mal súbito. Então, assim, há uma divergência aqui entre a equipe do Luan, né? E a equipe lá do sindicato rural de Divinópolis, né? Que tinha dito que ele tinha tido um mal súbito. Então, o que os caras falaram isso, então, sabe? É complicado, cara. Complicado. Mas, segundo a assessoria, então, ele passou mal e tá lá esperando o exame. A gente espera que não seja nada de mal mesmo. Mas aqui só trazendo esse adendo aqui, que é a... Acabei de gravar o vídeo e saiu essa notícia aqui negando um mal súbito, né? Bom, então é isso aqui, né, cara? Fica aí a notícia aí de última hora, então. A gente espera que esteja tudo bem aí com o Luan. Eu falava a verdade pra você, eu tinha um pouco de preconceito contra o Luan, velho. De verdade, mesmo. Parecia que isso é um cara meio nada a ver, sabe? Aí eu assisti o flow dele, cara. Inclusive, quem tem um pouco desse preconceito, assiste lá alguns cortes que sejam dele no flow. E, mano, o cara parece ser muito firmeza, mano. Parece ser muito gente boa mesmo. Então, confesso que me quebrou um pouco esse preconceito que eu tinha dele aqui. De ele parecer ser um cara meio folgado, meio playboyzinho, sabe? E confesso que me surpreendi, né? Então, quem tem um pouco desse preconceito também, né? De que é um cara meio folgado e tal, assiste lá o flow dele que você tem certeza que vai me mudar de ideia. Bom, é isso aí. Isso aí, qualquer outra notícia, a gente informa lá no News Adivinho, tá? News Adivinho é um canal que eu divulgo aqui na aba Comunidade de vez em quando. Que é um canal de notícia, tá? Lá a gente só faz react, eu e o Murilo lá. A gente só faz react de notícia que saiu na hora. Essa daqui eu achei interessante trazer para o Não Adivinho, por ser uma coisa mais global, né? Todo mundo conhece o Luan. Mas, de certa maneira, as notícias quentes que a gente tem que soltar rápido e tal, a gente está soltando lá nesse canal novo, nosso News Adivinho, que já está um sucesso. Já é um sucesso, tá? Acabamos de monetizar ele lá, já estamos com quase 10 mil inscritos. Faz 15 dias que a gente abriu o canal, já estamos com mais de 300 mil visualizações ali no total. Então, a galera está curtindo também. Fica meu convite aqui para você se inscrever lá. Vou deixar o link do News Adivinho aqui nos comentários, na descrição, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau.